Música Oi galera do Mundo dos Musicais, eu sou a Karen E eu sou a Kátia E nós fomos convidadas pelo Mundo dos Musicais para mostrar um pouquinho para vocês do Dia dos Musicais Então vem com a gente Música Estou aqui com a Rebeca que fez as aulas hoje Rebeca, é a primeira vez que você vem no evento, ano passado você não veio? Não, não veio a primeira vez E o que você achou das aulas que você fez? É muito legal, dá para você ter uma ideia, né? Eu já danço, então... Mas deixa um gostinho de Ai, quero procurar tal aula, quero fazer tal curso É muito bacana Para quem não tem muita experiência é muito legal E você fez quais aulas? Eu fiz a aula de balé com a Carolina Fiz a aula de montagem com a Ana e com o Diego Fiz a aula com a Anelita de sapateado E a aula com a Fê, com o sapateado E você recomenda o evento para os leitores do Dia dos Musicais? Com certeza, é um evento muito gostoso Você conhece muita gente e acaba criando contatos, né? É a tragédia de Flávio E nunca vai terminar Beleza Ela só vai acabar com a Virginia É a gordura, tá? Tá, gente Estou aqui agora com o Isabel Guimarães Que esse ano está participando pela primeira vez, né, gente? Isabel, é Isabela, né? Isabel Isabel, desculpa Isabel, quais aulas você fez? Eu fiz dança, né? Fiz duas aulas de dança Fiz canto com o professor Rafael Vilar E fiz também Saúde da Voz com o Dr. Reinaldo, maravilhosa E você já fez alguma aula de canto, de dança anteriormente? Eu fiz a primeira vez Fiz quando era criança Eu dançava muito quando eu era um pouco mais adolescente, né? Eu tinha meus 15 anos E cantava também, sempre cantei quando criança Depois, por outros motivos, né? A vida, às vezes, desvia E depois a gente acaba voltando porque a gente gosta E você gostou dessa experiência? Como foi pra você? Gostei, me deu mais inspiração Muito mais inspiração Muito mais vontade Muito mais garra pra fazer E realmente correr atrás do que eu quero Eles falaram pra gente pra não desistir do sonho mesmo E é uma coisa que eu não vou desistir de novo Eu não vou desviar do caminho de novo E eu vou continuar E você recomenda o evento para os leitores do mundo dos musicais? Super! Super, super! No próximo eu virei Nossa, muito bom! Só não dá força Não pode é dar força A gente vai fazer agora um trabalho Nesse momento a gente vai trabalhar com a verticalização Eu tô aqui com o Dan E ele participou do evento no ano passado Em novembro Dan, e aí? Gostou? Eu gostei, gostei muito do ano passado E gostei desse ano também Que aulas você fez? Esse ano eu fiz técnica de audição com o Léo Romano Fiz mix ballet jazz Canto com a Lírio Neto E agora eu terminei sapateado com a Fefa Quando você participou do evento no ano passado Isso te motivou de alguma maneira? Como foi a experiência pra você? Tem alguma diferença do ano passado pra esse ano? Bastante Na verdade, do ano passado pra cá Eu entrei numa escola Agora eu sou professor, coordenador de uma escola de teatro E a gente tá com curso de teatro musical Então eu tô dando um auxílio ali no teatro musical Tô fazendo com ele Tô participando de teatro musical Mais ativamente agora Desde o curso do ano passado E você recomenda o evento pros leitores do mundo dos musicais? Com certeza Com certeza Com certeza Venham pra cá Venham porque vale muito a pena, gente Muito, muito mesmo É maravilhoso Eu tô aqui com o Thiago Como foi pra você participar do Dia dos Musicais? A gente foi incrível, né? É um dia muito bacana Foi super bacana A primeira vez que eu tô vindo É nessa edição, na segunda edição E é muito legal Porque a gente vê muita gente Tão disponível, assim De corpo, de cabeça, de coração Pra vir Pra conhecer Pra experimentar Coisas novas Experimentar coisas antigas Se testar É... E acho que isso é muito bacana, assim Acho que todo o evento em si Que promove esse movimento Artístico, né? Das pessoas É muito legal E foi um prazer incrível, assim Tá aqui Foi uma delícia a aula Ó aqui Tô desmanchando Literalmente desmanchando Desidratado E é muito bacana A energia é delícia A turma é delícia Toda a equipe de produção é delícia Não, foi lindo Toda a organização do evento Recomendo o Dia dos Musicais Para os leitores do mundo dos musicais Olha que beleza E é interessante Tanto quem já estuda pra musical Quanto pra quem nunca fez nenhuma aula É lógico, é lógico Porque até Como é um evento também O dia inteiro Com várias pílulas, né? De coisas Com várias degustações, assim Acho que principalmente Quem não Quem quer experimentar Quem quer conhecer Quem quer saber Como é que é essa história De fazer uma aula de canto Uma aula de interpretação De sapateado De dança e tal É ótimo Porque você tem tudo no mesmo dia Você pode se organizar Fazer tudo Ainda tem um show lindo depois Que você pode também conhecer E enfim Se aprofundar mais dentro disso Quem já conhece Quem já estuda Quem já é profissional Tem que vir e trocar Acho que é essa a coisa bacana Sabe? A gente vir e trocar É isso Obrigada É É Gessé, como que nasceu Esse projeto? Conta um pouquinho O projeto nasceu De uma ideia De fortalecer o teatro musical brasileiro De tantas escolas Os professores E a gente mesmo Como artista A gente tem mais opções De estudo De procurar novas técnicas Enfim A gente já é a terceira maior praça De musical do mundo A gente perde pra Londres E pra Nova York Só que eu particularmente acho Que o brasileiro faz coisas Muito melhores Do que os gringos De uma certa forma Então eu acho que o que falta Pra gente é autoestima E o Dia dos Musicais Ele vem pra isso Pra congregar Pra engordar esse mercado Pra incentivar professores Incentivarem alunos Incentivarem Incentivar plateia Incentivar fã Pra que cada vez mais Tenham mais musicais Mais estrutura Mais patrocínio E mais pessoas Sejam tocadas É isso Você amazou É isso aí Obrigado por ter vindo Um beijo Vir aqui hoje Cantar essa música Imediatamente Me fez lembrar Aqui ó Me fez lembrar De tudo De tudo que eu vivi Dos momentos Eu e o Saulo A gente falava nos camarins Assim Que saudade que dá Porque Foi um ano junto Um processo muito intenso E era um espetáculo muito Além dele ter uma mensagem Linda pra passar pras pessoas Ele é muito vibrante Ele é muito astral Então É uma memória Que eu gosto De manter viva Sempre Muito bom Então pra mim Foi muito bom Participar hoje Quero dizer que foi muito bom Gente Acabou o show agora Tô toda cagada Você tá cagada? Aham A gente quase morreu Mas foi muito bom Foi maravilhoso Obrigada por terem assistido Até aqui Por terem acompanhado Nossas aventuras Vocês tem que assistir Os vídeos Os vídeos Do show No mundo dos musicais Que eles vão postar Tudinho por vocês A gente sai abaixando Assim ó Tá Sumindo Tchau 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 Tchau